Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje é o dia da festa junina da minha escola, na verdade festa julina né? E olha quem também vai comigo! A minha baby alive, a gente tá igualzinha E eu vou mostrar tudo pra vocês Agora minha mãe vai arrumar meu cabelo E se você quer assistir, vem comigo! E esse vestido é lá na terra do mundo Que aí, vocês gostaram? Coloquem aqui nos comentários que eu quero saber Agora, como eu girar, as minhas trancinhas vão ficar prontas Prontinho galera, já tô de tranças feitas E agora eu vou pôr o meu ar Ai, o que vocês acharam? Eu tô adorando e agora eu vou fazer a minha maquiagem Os vestidinhos usados, agora é só fazer as pintinhas Ah, agora sim senhor, uma caipira Agora sim galera, eu tô pronta E vamos para a minha festa Uhul! Galera, eu cheguei E eu tô muito animada pra começar a dançar essas coisas Mas é só seis e meia Então por enquanto eu vou brincar, comprar ficha E vou mostrar tudo pra vocês Olha que legal, é pra você montar Olha, é pra você, você monta, você espirraza e fica pronto Olha a cobra É mentira Olha a chuva Vai mais alto Vai trancada Vem cuidar do meu cabelo Vamos cuidar do meu cabelo Agora é despedida Vai Jú, levanta criança Muito bem Muito bem Um, dois, três Um, dois, três Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gente, acabei de chegar em casa, minha festa foi muito legal, eu adorei, me diverti muito E se vocês também gostaram, já deixa logo o seu like nesse vídeo Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo Se inscreve no canal pra gente fazer 4 milhões de inscritos Que eu tô muito ansiosa, então já se inscreve logo E me siga nas redes sociais quando aparecendo aqui na tela Um big beijo e até o próximo vídeo Tchau